Os cristãos, ao invés de viver pela fé, vivem por sentimentos, e a gente descobre rapidinho, quando somos testados, se estamos bem aptos a andar pela fé, ou ainda estamos bem vulneráveis a situações de maneira a, de repente, andar por sentimentos. O sentimento já começa a te guiar, te controlar, mas é a fé que tem que te controlar. A fé significa aquilo que você acredita em Deus, por isso que a Bíblia diz, assim mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade. Você tem que apertar o cinto, isso significa confiar mais, agora que você tem que crer mais. Então, você entrou num problema, o Senhor está dizendo, aperta o cinto, você tem que crer mais. O que significa singir com o cinto da verdade? Crer mais, diga crer mais. Agora que eu preciso crer mais. Vestindo a coraça da justiça. Você sabe que a coraça é aquela parte da armadura que protege o seu tórax, então protege o seu coração. Então, mais do que nunca, você tem que manter no seu coração, aquilo que você sabe, que Deus já falou com você. Não é o que o fulano, o mané da esquina falou, mas o que Deus vem falando com você. Não é o que você tem que manter no seu coração. Não é o que você tem que manter no seu coração. Não é o que você tem que manter no seu coração.